Flexiona o joelho, senta o braço atrás da cabeça, vai levar o braço lá na ponta do pé, sem mexer a perna, deixa o joelho flexionado, não veste o boqueiro, menina, abreia. Leva o braço lá atrás, levanta o joelho flexionado, sem mexer a perna, só vai levar o braço em direção à perna, pode começar. Nada de balançar a perna, só o braço, segura a perna parada. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí